Bom, o que falar, né? Um dia muito feliz para todo brasileiro de bem, decente, trabalhador, honesto, defensor do império das leis, de uma república que valha tal nome. Ou seja, isonomia perante as leis. Todos são iguais perante as leis. Não tem pessoas incomuns como queria o Lula se referir ao Sarney ou ele mesmo se considerava. É um marco, um dia simplesmente para entrar para a história do país em que um ex-presidente poderoso que tentou intimidar a justiça, que tentou convocar os seus soldados, seus militantes movidos a mortadela, ideologia e verba pública e mesmo assim perdeu. Foi derrotado por 3 a 0 no seu recurso. Os desembargadores ficaram horas mostrando as provas, as evidências que constam nos autos e derrubando um a um os argumentos da equipe gigantesca e milionária de advogados de defesa de senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não só isso, como aumentaram a pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês. Ou seja, Moro, Sérgio Moro, que seria o grande agente da CIA, segundo a narrativa petista, pegou até leve com Lula. Que perseguição é essa que conta com toda a justiça brasileira? Na verdade, quem não está na suposta conspiração são só os artistas engajados do Projaquistão, os vagabundos da CUT, MST, MTST e UNE, que são movidos à verba mortadela, a cargos públicos e boquinhas, e os militantes disfarçados de professores, aqueles tipos com 40 anos, maconheiro, que vive com os pais até hoje. Tirando esses, todo o Brasil está feliz, festejando o clima de Copa do Mundo e é merecido, gente. É muito importante esse dia. Muitas pessoas, muitas pessoas foram céticas quanto à possibilidade dessa condenação e da prisão de Lula, que está na iminência de acontecer. São poucos dias e Lula deve, de fato, ser preso, se não fugir para algum país fracassado, algum shithole country na África, ou então Venezuela e Cuba. Lula deve ir em cana, para o Chilindró, para a tristeza dessa cambada, dessa corja vermelha que eu citei e para a alegria de todos os brasileiros de bem. O meu pichuleco demorou, a justiça tarda, mas não falha. O meu pichuleco aqui, está murcho. Ele tinha até murchado já, mas antes tarde do que nunca. Vai em cana, vagabundo. E hoje é dia de festejar. É dia de abrir aquela champa que já está no gelo. É isso aí, galera. Vamos ter um pouco mais de esperança no Brasil a partir de agora. Até a próxima e contando os dias, as horas, os minutos para que o oficial de justiça vá falar com o mandato de prisão para levar em cana aquele que nunca devia ter saído de cana, da prisão, aquele que desde sempre está conspirando contra o Brasil. Algumas pessoas vão ainda simular que é um dia triste para a democracia, porque a trajetória de Lula e talará, blá blá blá, nada disso. A trajetória de Lula é a trajetória de um oportunista, de um safado, de um psicopata, de alguém que nunca, nunca se importou de usar os mais nefastos meios para atingir os seus próprios objetivos e passando por cima de tudo e todos das leis da própria democracia. Lula não tem uma trajetória brilhante e que termina num dia triste como esse. Lula tem o final que sempre mereceu e que está apenas coroando uma trajetória manchada por demagogia, por corrupção, por enganação, por populismo. Lula é um vagabundo e merece passar o resto da sua vida atrás das grades. É isso aí, gente. Força Brasil!